Quanta saudade do luar da minha terra, do meu ranchinho, na serra dos passarinhos cantando. Jamais esqueço o meu pedaço de chão, da roça e da plantação, que um dia eu deixei chorando. A tarde cai, vem a noite e a madrugada, uma vida atropelada, que a cidade me oferece. Por isso eu lembro, todo dia e toda hora, o que eu deixei me outrora, meu coração não esquece. O que eu deixei? Um momento, um momento, minhas distintas senhoras, que terei imenso prazer de lhes mostrar todos os meus amigos. Posso lhes garantir, minhas senhoras, que é preço de fábrica. Estou vendendo a título de propaganda este novo modelo recém lançado no Rio de São Paulo. Veja bem senhora, sedatura importada da China. Ih, que porcaria. Observem com atenção, não precisa prática nem habilidade. É a novidade do tamanho único que serve para qualquer recheio. E desperta-me novos paixões. Epa, acabou a moleta. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ai, vai esquiar para até aqui. Tchau e obrigado. Beijo, presta. Oi, cara. Onde é que tu andava? Eu ando sempre nas tuas pegadas, valandro. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Por que você está tão triste? Eu quero que tu sejas como tu era antes. Levando a boiada e gritando. Ei, da boa, ei, da boiada. Correndo no teu cavalo. Eu prometo que você, um tropeiro igual a ti, buscando e levando a boiada, como tu fazia. Meu querido Henrique, por favor, não fala mais. Meu coração não resiste. Tenho medo, meu anjo. De partir para a última tropeada da invernada do céu, sem poder abraçar o meu filho e receber dele o seu perdão pelo mal que lhe causei. Não vai nunca estar atropeada, amor. Nunca. Nunca. Eu pedi para Deus. O pai vai voltar, vai voltar. Dona Teresa, pode estar certa de que o homem que eu amo vai voltar comigo. Vou retar para que Deus te ajude, minha filha. O coitado do Osório parece estar morrendo minuto a minuto. Tudo vai mudar. Confie em mim. Meu negrinho do pastoreio. Eu te acendo essa vela, para te trazer de novo o cavalo do seu Osório e também o filho dele. Atende-se pedido, dessa sua irmã de cor, que tem muita fé em ti. Pode entrar. O senhor me dá licença? Mary. Mary. Minha querida. Quanta saudade de ti, meu amor. Meu querido, meu coração. Eu não podia mais resistir a tua ausência. Meu amor. Eu não posso mais viver longe de ti. Vamos voltar para nossa querência. Reviver os momentos de felicidade que muitas vezes passamos juntos. Mary, querida. Eu, eu ainda não consegui tirar de dentro de mim aquela mágoa que me feriu há tantos anos. Meu amor, não há mais razão disso. O teu pai já descobriu toda a verdade. Foi aquele bandido. Um mal na cara. Ele que roubou o cavalo. Seu pai, há muitos anos, abandonou tudo. Vive no galpão, sem falar com ninguém. Só olhando para o fogo. Cheio de remorso. E a única coisa que ele espera, antes de morrer, é o teu perdão. Não, meu amor. Infelizmente, ainda não posso. Gostaria muito que nada disso tivesse... E nem por isso, tu voltarias. Papai, meu filho querido. Pache, tu é a minha cara. Muito obrigado, meu amor. Pelo filho que tu me deste. Eu já vou te avisar, querido. Ele é teimoso que nem tu.